Olá, Brasil! A paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos. Esse é o momento de oração. Vamos orar. Antes, porém, quero incluir nessa oração pessoas que eu conheci na África, em Angola, entre elas o Tomás, a Nádia e a Mataya. Que Deus vos abençoe e muito obrigado pelo carinho, pelo tratamento que dispensaram a todos nós. E também incluir os bispos, homens ungidos de Deus, Bispo Alex, Bispo Alex, lá de Alagoas, que está aniversariando, e Bispo Eduardo, também aniversariando, lá do estado de Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a vida de vocês, que são preciosos para a obra de Deus, para Deus, para todos nós, tá bom? Amamos vocês. Parabéns, feliz aniversário. A Bispo vai iniciar, então, a oração. Em nome de Jesus, prepara o seu copo com água agora. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos por tudo o que o Senhor tem feito. Tantas maravilhas têm operado em nosso meio. E nós te louvamos por isso. E pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, porque dependemos da Tua misericórdia, dependemos, sim, do Teu amor. Ah, meu Pai, vem sobre o Teu povo que assiste-nos neste momento e toca, Senhor, na vida deles. Tem tantos pedindo agora, Pai, pela cura, outros pedindo pela vida financeira, outros pedindo pela paz. Então, que o Teu poder possa agir e visitar para cada uma dessas pessoas que oram agora junto conosco, dando aquilo que deseja, Senhor, o coração delas. Abençoe aqueles que têm patrocinado essa programação, os que detêm o carnezinho, Senhor, os que participam ofertando, dizimando na Tua obra, que as portas dos céus possam se abrir e as janelas se abram sobre a vida deles, derramando bênçãos sem medidas, porque essa palavra vai, Senhor, ao encontro de muitas pessoas. E tem muitas pessoas aflitas neste momento que vão ouvir aquilo que o Senhor deseja para a vida delas, porque o Senhor é que sabe que pensamentos têm a respeito de cada um de nós, que são pensamentos para o bem e não de mal, Pai. Então, o Senhor quer dar a essa pessoa o fim que ela deseja, então toca poderosamente e abençoa, transformando-o para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós concordamos, pedimos que o Senhor venha a suprir todos os pequeninos da África, Pai, os que estão sendo afligidos por tanta escassez e humilhação, que o Senhor possa supri-los, e também do Brasil e de outros países, nas Filipinas. Abençoa, lá nas Filipinas, abençoa o nosso pastor das Filipinas, sua esposa, seu ministério. abençoa o povo no mundo inteiro, Pai, abrindo portas, consagrando as vidas, protegendo-os, dando saúde, paz plena a todos. Abençoa os dizimistas que sustentam esse programa, os ofertantes, consagra esta água e quem beber receba a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba d'água abençoada, em nome de Jesus. Graças a Deus. O Salmo 23, um dos mais conhecidos salmos da Bíblia, diz o seguinte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. é muito usado nas igrejas, para a campanha, principalmente a teoria da prosperidade. Só que não foi para isso que esse Salmo foi criado ou citado. Não foi para isso que Deus inspirou o salmista, o Davi. Por quê? Porque Davi, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão do Davi? Pastor. pastor de ovelhas. Ninguém conheceu melhor a relação ovelha-pastor, pastor e ovelha. Ou seja, Davi sempre conduzia as suas ovelhas aos melhores pastos, como ele disse aqui, as águas tranquilas, as sombras para descansar. E ele sabia que só as ovelhas obedientes que atendiam, que ouviam a voz dele, que temiam o seu cajado, a sua vara, o seu bordão, e que ele conseguia conduzi-las a melhor qualidade de vida. Por isso, a expressão, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi nunca deixou faltar nada às ovelhas. Em algum momento, em alguns momentos, ele colocou a própria vida em risco para defendê-las. E ele conta isso quando questionado pelo rei Saul se ele, Davi, poderia enfrentar o gigante Golias, o que ele já havia feito? Ele falou, ah, rei, uma hora dessas aí, um dia desses aí, um urso tentou atacar minhas ovelhas e eu o matei. Depois um leão. Então, o rei começou a pensar, meu Deus, será verdade isso aí? E era verdade. Então, quando Davi diz assim, o senhor é meu pastor, nada me faltará. O que ele sugere com isso? Que ele, sendo o homem, conduzia as ovelhas aos melhores pastos e as protegia, ele dava a vida para garantir a segurança, a integridade das ovelhas. Ele quer dizer para mim, para você, para nós, que uma vez eu me tornando uma ovelha guiada pelo meu pastor, que é Deus, eu vou ter uma segurança, eu vou ter qualidade de vida, eu vou ser conduzido da melhor forma possível, afinal, Deus é quem tem tudo. O Davi pouco tinha para oferecer, quer dizer, pouco comparando com Deus, mas ele sabia onde é que estava o pasto mais verde, onde é que tinha sombra para a ovelha descansar, quando o sol era escaldante, onde tinha as águas correntes e tranquilas, geladas, frias, ele sabia onde não corria o perigo, embora, às vezes, aparecia um urso, um leão, como ele disse, as bestas feras, mas ele tinha as armas adequadas, ele tinha como defender as ovelhas. Agora, quem é que pode defender melhor as suas ovelhas? O pastor Davi ou o pastor Jesus Cristo, nosso Senhor? Por isso, ele diz assim, leva-me para junto das águas, descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Quer dizer, a única maneira, eu só tenho um jeito de o pastor estar sempre junto de mim, é ouvindo, é obedecendo, é atendendo o chamado, a voz, quando ele me conduz, eu tenho que entender que aquele é o caminho dele, o caminho perfeito, ainda que pareça difícil, ainda que seja um caminho tortuoso, às vezes, ou seja, sinuoso, cansativo, com espinhos, com lutas, eu tenho que trilhá-lo, porque, como José, José trilhou um caminho terrível, mas, no final das contas, foi o quê? Então, o Davi, ele dá uma aula para nós, ele deixa esse legado, é didático esse sábado, esse sábado não é para você fazer campanha na igreja, é para você ensinar as pessoas que, uma vez se tornando ovelhas obedientes, em algum momento, elas vão caminhar pelo vale da sombra da morte, porque, se ele fez de Deus o seu pastor, e às vezes ele se sentia assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque isso é possível, ainda que eu corra riscos, mas, mal nenhum vai me suceder, porque tu estás comigo, quer dizer, ainda que pareça difícil, a caminhada, o caminho seja longo e cheio de curvas, de morros, de dificuldades, quem garante a minha vitória é Deus, eu posso estar passando o que for, você pode estar passando as maiores lutas da sua vida, que no final das contas, você vai estar como uma ovelha do pastor que a protege, do pastor que se preocupa com ela, do pastor que procura o melhor para ela, porque Deus procura o melhor para nós, então olha que ensinamento, é só você entender o significado disso, você acha que Davi, se ele não tivesse sido pastor, ele teria proferido essas palavras, ele teria deixado esse ensinamento, esse legado? Quem não é pastor, pode? Por exemplo, um profeta, um profeta, ele poderia deixar uma mensagem como essa aqui? Não, ele poderia profetizar ou falar do futuro, mas isso aqui Davi falou do que era a vida dele, experiência própria, tá? Davi conhecia o lado do pastor que era ele e também das ovelhas, é claro que eventualmente uma ovelha desobedeceu e teve um fim terrível, uma ovelha se desgarrou, se afastou dele, quando ele disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, como é que um pastor pode estar com uma ovelha que se desgarra, que se ausenta, que se afasta, que desaparece na campina, no campo, no pasto, ou na mata, se embrenha no meio da mata? Então, Davi tinha realmente a experiência para ensinar e ensinou. E continuando, diz assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe o que eu acho interessante? Porque a vara é para corrigir, para punir, enfim, para mostrar, é por aqui. Se você for por ali, eu vou ter que usar a vara, vou ter que usar o cajado. Mas Davi não reclama, não, ele como ovelha, Davi, ele aqui, ele orava como ovelha, porque ele era pastor, então ele sabia muito bem que o pastor que cuidava dele era muito superior a ele. Aí ele diz assim, a tua vara, o teu bordão, o teu cajado, quer dizer, a tua vara, o teu cajado me consolam. Teoricamente, vara e cajado são a mesma coisa. Um cajado não é para consolar, uma vara não é para consolar, é para corrigir. mas Davi sabia que o pastor, ele quer sempre o melhor para ovelha, mas tratando do pastor divino, do Salvador. E ainda que ele fosse corrigido, ele não poderia receber isso como uma injustiça. No momento, parecia estar sendo corrigido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte e logo em seguida ele falar que a vara e o cajado o consolavam, é que a repreensão que Deus estava dando a ele naquele momento estava o consolando. É, e ele estava provavelmente estava vivendo momentos difíceis. Mas não reclamou dos momentos difíceis, pelo contrário. ele quer dizer o seguinte, eu estou nessa situação, mas o senhor está comigo, então eu não vou ter medo, não vou ter medo. Porque se eu tiver medo, tendo consciência que Deus está comigo, então eu vou viver para quê? Se uma pessoa for viver com medo, ela vai viver para quê? Não é verdade? Não tem que viver com medo. Ah, mas dá medo às vezes. É, às vezes é difícil, mas Deus não está com você, Deus não está comigo, Deus não está conosco. Então o final será, o final de tarde que uma ovelha recebe, que é o pastor reconduzindo-a ao aprisco e examinando-a para ver se se feriu em alguma queda, se precisa de cuidados, enfim. Eu conheço um pouco esse lado aí porque eu cuidava de animais, como colono, como empregado de uma fazenda, e isso era uma ordem do dono, do patrão, falava, olha, verifica se algum animal está mancando, se se feriu, se tem berne, se tem uma bicheira, se precisa de cuidados, né, de um remédio, enfim, assim, assim. Então é por aí mesmo. Nós somos ovelhas e temos um grande pastor sobre o rebanho, sobre nós. Olha que interessante, né, o teu cajado, a tua vara, o teu cajado me consolam. Quer dizer, não só me corrigem, porque a correção de Deus, na verdade, é consolo, é para o bem, né? Aí diz assim, olha, a bispo falou, o Davi, provavelmente, estava vivendo uma situação, olha o que ele disse, olha o versículo 5, o que ele disse? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, na presença dos meus adversários. Eu estava tendo muita adversidade naquele momento. Os adversários estavam ali, os inimigos, né? Quer dizer, se uma ovelha cuidada pelo grande pastor, tem adversários e tem bestas feras e tem lobos, tem perigos, né? Então, imagina quem não tem os cuidados desse pastor, quem não está junto com ele, não é verdade? Quem não obedece, quem não trilha o caminho. Então, isso é para nós, bispos e pastores, porque, por mais que tenhamos ovelhas, nós vamos ser sempre ovelhas do grande pastor. Então, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha que coisa maravilhosa. Esse cálice, na verdade, esse transbordar, ele fala da alegria, da qualidade de vida, do prazer que Deus proporciona, mesmo num mundo cercado de bestas feras, na verdade? Enfim, de adversários de homens corruptos, tiranos, autoritários e arrogantes e que acham que são deuses, mas não são coisa nenhuma, porque o fim sempre é trágico e o dinheiro e o poder nunca conseguem dar a eles o que eles ostentam. Eles ostentam, eles querem transparecer que são intocáveis e têm um fim melancólico, derrotados mesmo. É, esse é o fim dos arrogantes, dos tiranos. Eu não me canso de falar, também eu não tenho medo deles, não. Esse é o fim dos arrogantes e tiranos que acham que podem subjugar todo mundo e batem de frente com Deus, só que jamais resistem e vão resistir o poder de Deus. Aliás, Deus capacita, capacitou o Davi para derrotar as bestas feras. Deus nos capacita também. Então, continuando, como é que é? Bondade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que coisa, às vezes parece coisa de louco, o sujeito precisava que uma mesa fosse preparada na presença dos adversários. Algum adversário estava zombando ou humilhando, cadê o seu Deus? Por que você deve? Por que você não tem isso na sua mesa? Por que você não... Por que te falta aquilo? Aí ele falou, preparas-me uma mesa. Ou seja, eu queria que o Senhor me desse na presença deles o suprimento, mostrasse que eu tenho a sua prosperidade, os seus cuidados. Algo interessante, bondade e misericórdia certamente, não tem dúvida, como é que pode um homem vivendo uma fase, um momento difícil, não ter dúvidas de que o futuro vai ser extraordinário? Olha só, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, essa fase vai passar e os meus últimos dias serão maravilhosos, como foram. Como foram. Ele falou, eu vou pelo caminho de todos os mortais em 2 Reis, capítulo... Ou é 1 Reis? Não é 1 Reis, capítulo 2, que ele chama o Salomão. Aí ele... A Bíblia diz que ele estava farto em dias, feliz da vida, a velhice extraordinária, porque ele tinha essa convicção. Só uma ovelha que segue o que o pastor manda, estou falando do grande pastor, que é Deus, é claro, só uma ovelha que obedece o pastor, que atende ao pastor, que não se rebela com a repreensão, com a correção, com a vara do pastor, pelo contrário, mas se submete, é que pode ter essa convicção, essa certeza. certamente me seguirão, bondade e misericórdia, que coisa maravilhosa, todos os dias da minha vida. Eu darei na casa do Senhor para todos os senhores. Ou seja, confirmação de que tu estás comigo. Habitar na casa de Deus é morar com o dono da casa, estar sempre na presença de Deus. É isso. Então, o significado do Salmo 23 é isso aí. Talvez você tenha ouvido tanto nas campanhas, você carrega um santinho dele, com sua carteira, mas não sabe. O significado basicamente é obedecer a Deus como ovelha que obedece o pastor. E se ele te repreender, aceita. Se ele te corrigir, recebe. Recebe como consolo, recebe como promessa, recebe como melhorias para a sua vida, para a sua família, tá bom? Então, Deus abençoe você e domingo todas as igrejas mundial do poder de Deus no mundo inteiro estaremos na presença de Deus, na obediência, na submissão, ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Estamos na África. A bispa e eu estamos na África, cuidando também das nossas ovelhas aqui na África. Afinal, são tantos anos no Brasil, ali junto com as ovelhas, chegou o momento de cuidar um pouquinho das ovelhinhas da África, que agradeçam aqui de coração a recepção, o carinho, o amor, a fé, a esperança e o grande respeito também do povo africano, das autoridades, todos aqui, tá bom? Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe.